de cada cidadão de bem desse Estado, foi preso sem motivo algum, sem ter feito nada, eu também deveria estar preso, respondendo ao senhor deputado Mauro Rubens, eu ajudei a bancar quem estava lá, mande-me prender, eu sou um bandido, eu sou um terrorista, sou um canalha na visão de vocês, eu ajudei, eu levei comida, eu levei água, eu dei dinheiro, eu acampei lá e também fiquei na porta, porque sou patriota, então respondendo a sua pergunta, o dinheiro não veio de fora não, veio de gente que acredita nessa nação.